Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, ontem à noite na madrugada o aplicativo Santander Away ganhou uma atualização, fiz o vídeo mas deu um problema, essa atualização tem umas coisas em particular boas, Santander Away tenha ainda mais segurança ao fazer compras online, a partir de agora clientes com o cartão adicional pode gerar cartão online no app Away e ainda os titulares podem fazer gestão dos limites de seus cartões tendo maior controle dos seus gastos, além disso cliente monoprodutista de cartões, isso aqui eu não sei o que significa mas tudo bem, podem abrir uma conta digital gratuita no Away com poucas etapas e sem necessidade de apresentar documentos, esta versão também contempla correções, então eu fiz essa parte aqui de abrir a conta, eu realmente não achei, procurei no meu aplicativo essa parte não apareceu, mas o cartão online do dependente eu fiz, eu vou mostrar a vocês, bom eu bati a foto lá para vocês verem, cartão online, geral cartão online para o seu adicional que é o dependente, você pode ter até 5 cartões dependentes, isso aqui é do meu aplicativo mas eu já gerei, agora tem uma atualização para ele, vamos atualizar e vamos ver as novidades que ele traz, inclusive lá no Santander eu já recebi um aviso no Away que lá agora você bota crédito no seu telefone para descontar no seu cartão de crédito, bem legal isso bom, como vocês viram, essas as novidades do Santander, que você pode gerar o cartão online para os dependentes, comprar online, porque o Santander não quer que você faça a compra no cartão físico, você pode botar recarga no celular, no crédito e no débito no aplicativo Away e tem aquela conta que pode abrir também eu não achei o local onde abre aquela conta mas, porque eu instalei o aplicativo e fui ver e não encontrei mas, se ele disse que abre a conta, deixa eu voltar lá para vocês, para vocês verem se ele disse que abre a conta e você não precisa enviar documentos, aqui ó além disso, clientes monoprodutistas de cartões podem abrir uma conta digital gratuita no Away, tá vendo? com poucas etapas e sem necessidade de apresentar documentos essa versão tá pronto, essas são as novidades é isso aí gente, se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank só acessar os links que eu deixo no canal, executar a sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também essas duas são Android, são seis máquinas do PagBank eu também tenho parceria com a CCSP, quem quiser comprar a máquina do CCSP é só acessar o link que eu deixo no canal e também executar a sua compra direto com o Welto quando você clicar no link, você vai para o WhatsApp do Welto lá você diz, o Adi te indicou, o Adi me mandou para cá o Welto vai fazer o pedido da sua máquina a máquina terá taxas reduzidas para 1% no débito para receber com dia e no crédito 2.19 para receber com 2 dias e por parcela 0.99 e também você só pagará da sua máquina 12 de 34,90 a máquina nem será paga no seu cartão de crédito nem no boleto ela será paga com cartões que você passa dos seus clientes mesmo na máquina quando chegar determinadas datas de pagar acessarão 12 parcelas, tá? e a máquina é sua porque será comprada será sua, não alugada e ainda com as taxas reduzidas não tem nada melhor do que isso eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser a máquina do Mercado Pago é só acessar o link que eu deixo no canal e executar a sua compra e ser feliz MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G lá são quatro máquinas, tá? no link que eu deixei da Smart você pode comprar qualquer uma das quatro porque você clica lá, escolher a máquina que você quer e a que couber no seu bolso você compra obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil obrigado a todos que se inscrevem no canal obrigado a todos que comentam e que veem os comerciais principalmente quando você vê o comercial, ajuda o canal tchau, tchau, um abraço para todos tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau Obrigado.